Oi, oi pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, eu dei uma sumidinha por aqui, fiquei quase um mês sem postar nada de ACS. Eu tiro alguns probleminhas pessoais, de saúde, tem até vídeo aqui no meu canal explicando por que eu dei esse sumiço. Mas hoje eu vou gravar mais uma rotina pra vocês, que eu sei que vocês gostam bastante. Então fique ligadinho aí, tá? Se inscreva no canal se você não for inscrito, que você vai me ajudar muito. E também me siga no Instagram, tá? Se você tiver alguma dúvida, pode me chamar lá, que eu vou estar respondendo todos vocês, tá? E tá passando aqui em cima. Bom, gente, eu já trouxe aqui todas as minhas coisas pra estar organizando, passando produção. Aqui tá os meus cadernos, caderno aqui de anotação, esse aqui é o caderno das famílias, né? Que eu já quero mostrar pra vocês. Eu sempre tô mostrando, mas como tem muita gente nova aqui, então eu vou mostrar novamente, tá? Aqui, ó, na nossa sala não tem computador na sala, tá? E a gente não tem tablet também, então a gente precisa do computador aqui da nossa unidade pra poder tá passando tudo. Então aqui é um consultório, ó. Aqui atende pediatra, atende, é... Ai, gente, eu esqueci com a fono. Atende também a psicóloga. Cada dia é uma, né? Então a sala é... Todas usam, tá? Então é assim, ó. Tem um ventiladorzinho ali, que eu deixei fechado porque tá friozinho hoje, gente. Chovendo, né? Quer dizer, tá fresquinho, então não tem porquê abrir. Já tô ligando aqui o computador. Vou organizar essa papelada aqui também. Isso. Gente, deixa eu perguntar pra vocês. É... Vocês também fazem atividades nas escolinhas? É... Tipo, palestra. Cada mês é um tema. Aqui, assim que começar as aulas, né? Já vai vir uma... É... Uma relação, né? Assim, com os meses. E cada mês é um tema diferente. É... Dengue, é... Coronavírus, entre vários outros temas. Então cada mês a gente tem que ir nas escolinhas. Aqui na nossa unidade a gente pertence a duas escolinhas que a gente tem que ir. E aí a gente monta, sabe? Monta uma palestrinha. Se vocês quiserem... Se vocês quiserem vídeo, tá? É... Eu explicando melhor como que é esses temas. É... Como que a gente monta a palestra. Como que a gente faz. Deixa aqui pra mim nos comentários, tá? Que aí eu vou fazer um vídeo só disso. Pra poder dar ideias também pra vocês, tá? É... Então deixa aqui pra mim nos comentários, tá? Ó, o programa que a gente usa. Eu sempre mostrei também. É esse aqui, ó. CIS, tá? Cada ACS tem sua senha. Usuário e senha que pede. Tem vez, gente, que esse sistema aqui tá horrível. É... Não pega. Nossa, o dia que a gente mais precisa dele, ele acontece esses BOzinhos aí. Igual a gente tá aqui, ó. 50%. Aí ele fica. Ó, tempão. Hoje abriu até fácil. Vou colocar aqui meu usuário e senha. Vamos lá. Vou passar aqui um pouquinho de produção, tá? Já mostrei pra vocês como que eu passo. Eu já volto aqui. Gente, uma coisa que vocês não podem esquecer é... De ticar aqui, tá? Ó. Esses... Esses negocinhos aqui. O que a pessoa tiver, tá? Eu sempre lanço, gente, o responsável da casa. Lá, quando você vai fazer o cadastramento da família, você coloca, tipo assim, ó. Tem o José e tem a esposa dele. Aí a gente seleciona um... Seleciona um pra ser o responsável da família. Então, eu coloquei o José, né? Na época que eu fiz o cadastramento. Hoje eu lembro tudo de cabeça. Mas antes, gente, eu... Era só abrir o caderno aqui. Que o primeiro nome, assim, ó. Deixa eu mostrar. Tipo, o primeiro nome aqui era o responsável. Eu sempre deixava assim. Porque na hora de lançar, é só pegar aqui a data de nascimento e lançar. Lançando o responsável, você lança todo mundo. Não precisa colocar assim, ó. Vou lançar a Caroline. Vou lançar o Otávio. Vou lançar a Cleonice. Não é nada disso. Lança o responsável que automaticamente vai estar lançando todos, tá? Foi assim que nós aprendemos no nosso curso. Então, gente, eu lanço aqui o José Roberto, no caso. Aí eu venho aqui em Visita Periódica. Ó. Aí, se for uma buscativa, consulta, exame, vacina, Bolsa Família. É só você selecionar aqui também. Vamos supor. Vacina. A gente sempre pergunta sobre vacina. Tá fazendo uma buscativa aí do pessoal que não tomou a terceira ou quarta dose. Gente, tem pessoas que não tomou nada. Ou tomou uma só. Então, a gente tá sempre fazendo a buscativa também, tá? Então, eu venho aqui, ó. E seleciono. Aí, é acompanhamento. Então, vamos ver aqui. Tem gestante, puépera, recém-nascido, criança, pessoa com desnutrição. Tudo que tiver na casa, mesmo que não seja o José Roberto. Vamos supor que a esposa dele, ela tem desnutrição. Então, eu venho aqui e seleciono. Ela tem diabetes? Eu venho aqui e seleciono. Então, todos os problemas da família, tudo que eu fui fazer na casa, através do responsável, eu consigo lançar tudo, tá? Então, tem aqui também, ó. Pessoa em reabilitação, uma deficiência. Você tá fazendo acompanhamento dela. Então, você faz visita aí, sei lá, a cada 10, 15 dias. A pessoa tem hipertensão. Se a pessoa tem diabetes, asma, DPOC, enfisema, câncer, doenças crônicas, tá? Ranseníase, tuberculose, sintomáticos respiratórios, tabagista, domiciliares e acamados, tá? Geralmente, domiciliares e acamados, a gente tem que ir toda semana. Vulnerabilidade social, condicionalidades do Bolsa Família, saúde mental, usuário de álcool, usuário de outras drogas. Também, um controle ambiental vetorial, ação educativa, imóvel em foco, ação mecânica. Isso aqui eu já falei pra vocês, né, sobre a dengue. Nós não fazemos nada mecânico. O que é a ação mecânica? Eu ir lá e, vamos supor, que tá cheio de garrafa, cheio de água. Nós não precisamos, necessariamente, pegar a garrafa, tirar, fazer essa ação mecânica, tá? Essa parte aí é dos ACI, tá? Nos agentes de vetores. Nós vamos fazer, gente, a orientação. Ó, senhor, tem como tirar essas garrafas? Não pode deixar? Explicar o porquê? Enfim, a gente vai fazer uma orientação e, depois de um tempo, a gente deixa até uma anotação, assim, no caderno. Volta lá daqui uns 15 dias e pede pra olhar de novo, ver se ele realmente fez, tá? O que você tinha pedido, a orientação. Então, a gente vai fazer só orientações, gente. Não vamos fazer nada de ação mecânica. Então, aqui a gente nem precisa colocar, tá? Tratamento focal, igreja de internação, convite para atividades coletivas. Você vai fazer alguma palestra, alguma coisa assim, uma atividade no posto, na unidade ou em outro lugar. Um ar livre. Então, você vai levar um convite, você vem aqui e coloca aqui, tá? Orientação e prevenção, sempre coloco, porque a gente está sempre orientando, né? Ah, fui lá por outro motivo. Então, é só vir aqui e colocar também, tá? No caso aqui, essa família, é uma visita periódica, tá? Se eu for fazer uma atualização, é só clicar aqui. Também faço a buscativa de vacina, a pessoa tem hipertensão e eu fiz orientações. Então, essa parte aqui está toda pronta. Pessoal, eu estou aqui terminando de passar a produção já e estou aqui pensando, gente. Como que tem casa que eu não consegui achar ninguém até hoje? E não é um ou outro, não, viu? Deve ter, sei lá, umas 15 casas que eu não encontrei ninguém há anos. Não sei se trabalha. Muitas vezes a gente já saiu em dois períodos diferentes para ver se encontra. Mas, não. Tem casa que realmente eu não conheço, não sei quem mora, nunca veio no posto, não tem cadastro. Com vocês aí também, assim, gente, também tem casas que vocês não conseguem acesso de jeito nenhum. Então, o que vocês fazem? Eu já deixei bilhete para vir aqui no posto fazer cadastro. Também não obtive nenhum sucesso. Então, está sem cadastro. Pessoal, eu não vou gravar tudo sobre o caderno novamente, porque já tem vídeos aqui no canal mostrando detalhado tudo do caderno. Vou mostrar bem rapidinho aqui, tá? Para o pessoal só conhecer. Se vocês quiserem saber certinho como que eu fiz esse caderno, tem vídeo aqui no canal. Vou deixar até o link aqui embaixo, depois vocês olham na descrição que vai estar escrito. Vídeo do caderno, que aí eu falo certinho, tá? Mas aqui é o mapinha, ó. Tudo certinho. E aqui, gente, já vai começar as casas, as famílias, né? No caso. Aqui está toda a numeração das famílias, tá? Hoje eu tenho 234 famílias, tá bom? 234. Então, não perca esse vídeo, tá? Tem bastante dicas sobre o caderno que vai facilitar em seu dia a dia, tá? Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa salinha é a sala de arquivos, tá? Eu acho que eu também já mostrei em outros vlogs, né? Aqui tem as nossas pastas. Gente, essas aqui, ó, é as pastinhas, tá? Quando consulta, quando a pessoa vem consultar, né, a gente pega aqui a pasta da pessoa, tá? Cada pasta grande dessa aqui, ó, porque é uma pasta grande, tem todas essas pastinhas menores aqui dentro, tá? Bom, aqui é porque era terreno. Vamos supor essa aqui, ó. Essa aqui, a família número 8. Aqui está o nome das pessoas que moram. E aqui dentro está tudo as pastinhas individual. Então, se elas vêm passar por consulta, pegar alguma receita, a gente pega a pastinha da pessoa, tá? Aí, no caso, no final, o pessoal aqui da enfermagem deixa lá na nossa sala as pastinhas que já foram usadas e a gente vem e guarda. Igual aqui, ó, 221 número. Vou vir aqui, esse armário aqui é o meu, ó. Aqui, a sala número 221 vai poder guardar. 221, tá vendo? Aí eu venho aqui e guardo essa aqui. Tá? Então, eu vou fazer isso com todas. Fica 231. Todo dia tem pasta pra guardar, tá? Aí, de vez em quando, a gente arruma o nosso arquivo também, atualizar as cores, a gente vai pegando de pouco, assim, né? Pega um tanto, leva lá pra sala e vai atualizando as cores, a gente que muda. Depois é só apagar aqui, ó. Ela apaga tudo aqui também, devolve todos os prontuários e faz uma pasta nova. A gente reutiliza elas, tá? Essa aqui é a 107. Acho que é aqui, não. Aqui. 107. Tem uns negocinho que quebrou. Precisa trocar. Por isso que tá caído aqui. 107. Pronto. E essa aqui é a 12. A 12 vai ser aqui, ó. Bem no começo. Cada CS, gente, tem um armário, tá? Tem esses armários todos aqui, ó. Cada um tem um. Cada um tem sua organização. Bom, tá tudo guardadinho. Aqui, ó, no caso, tá o meu nome, H02, né? Cada um tem a sua... São seis CSs, tá? Tá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.